Entre a paz e a guerra, a palavra e a peça O céu e o inferno, a mentido menor Entre a rua escura e o paraíso Escolha as distintas e um ponto sem nó A ambição me fez pecador, não vacilador Sou errante, não sou digno de dó Peço pra Deus, Pai, pelo amor Me tira essa dor e a maldade que me fez tão só Minha alma grita, socorro, meu rosto rasga de novo Lágrimas caem, pois vivo o mau tormento Diário do coração, de mais um menor maloqueiro Que cantando expressa o sentimento Deus, lave e liberta a amar do seu filho Consequentemente eu trilhei meu caminho Eu sei que o fim é triste e eu quero sair Mais uma vez eu vou cantar pra tu ouvir Eu sei que o fim é triste e eu quero sair Mais uma vez eu vou cantar pra tu ouvir E aí, Chaves, de maloqueiro? E aí, nigga em Favela do Original?